Boa tarde, meu nome é Danilo, sou engenheiro civil, mas sou especializado em material composto e trabalho atualmente fazendo reparos em equipamentos de energia eólica nos geradores. Trabalho atualmente, esse ano e o ano passado eu estive nos Estados Unidos, ficou lá quase o ano todo, trabalhando nos parques, fazendo reparo nas pás e em fábrica também. Eu conheci acho que uns seis estados lá, estive na Pensilvânia, Iowa, Minnesota, Nova York, Texas e agora por último a gente estava em Colorado, em Denver, trabalhando em uma fábrica lá da Vestas, fazendo reparos nas pás antes de ir para campo. E para o próximo ano estamos com um projeto para fazer as pás em campo, daí que teve a necessidade de procurar o curso do GWO, que agora é exigido em quase todos os parques aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos também. E como a gente é de Sorocaba, então a gente já conhecia a TASC, que é uma escola bem conceituada aqui nesse ramo, e que a gente optou para fazer o curso de GWO aqui na TASC. Boa tarde, meu nome é Márcio Santos, eu atuo no ramo eólico desde 97, trabalhei de 97 a 2013 na fabricação de pás eólicas e reparos, e em 2013 comecei a viajar para o Nordeste e Sul do Brasil e Uruguai. E agora tive a oportunidade de dar um treinamento nos Estados Unidos, aí ficamos seis meses lá no treinamento, e no término do contrato lá, a gente já viemos fazer o treinamento GWO na TASC, que como o Danilo falou, é uma escola já conhecida da gente já, que nas outras empresas que a gente trabalhou já fizemos treinamento aqui, e é isso. GWO na TASC